Alô galera de Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Santo André, São Paulo, Manaus, Caruaru, Florianópolis, Curitiba E em breve estarei chegando na sua cidade para fazer meu show solo de stand-up comedy Então corre e garante logo teu ingresso acessando o primeiro link da descrição Ou fala comigo no meu Instagram, arroba Sena Ítalo Quem não for já sabe né, aguarde o processo Mito, vá em algum estabelecimento que aceite cartão e pergunte ao caixa se ele aceita aproximação Quando falar que sim, você vai se aproximando fisicamente Quanto é a sandália irmão? Quanto é a sandália? Tá 15 Tá 15? E o outro? Só um mesmo? Só um só Beleza O pagamento pode ser por aproximação? Pode, pode Pode? Sim, cartão, vou ver Não, aí não Assim não, assim não, o cartão papai Assim não Poxa Vai botar o cartão onde? Não, tu disse que é a aproximação? Não, aproximação do cartão Não, assim não Não, para a aproximação, tu disse que ia pagar lá Não, no cartão Pode pagar? É o que? Deve dar crédito? Não, ele disse que ia dar aproximação, esse aqui ó Oi? Não, calma amigo Hã? Não, disse que ia pagar por aproximação? Aqui, aproximação Oi? Aqui, aproximação Não, aqui, não falou que ia aproximação? Não, não tô entendendo nada Mas o cartão O cartão aqui, amigo, na maca Não, tu disse que pagava por aproximação, tu não falou? Aqui, no cartão Não, ele tinha dito, ó aqui O que foi? Não, aqui, amiga, aproximação Não, ele tinha dito que pagava por aproximação, ele falou Mas não é o cartão de aproximação? Oxe, como é que fica a minha situação? Não, amigo O cartão aqui Não, rapaz, acho que vocês não estão entendendo Você é que não está entendendo Vê só, ele tinha dito que pagava por aproximação Não foi, tu não falou Aí, tipo, é o que? Assim, mais ou menos? Aqui, tá bom já? Como é que fica a minha situação? Hã? Como é que fica a minha situação? Aí, é só passar o cartão Não, tu disse que era por aproximação, pô Aproximação, nós estamos se tratando disso aqui Não um código pessoal, não um corpo Não disso Tá, tu deixa conversa, velho Tu disse que era por aproximação, agora não é? Não entendi Se vai se aproximar nele, vai cair o dinheiro em quê? Porque aqui é humano Oxe, eu não tô entendendo, não Não, amiga, aproximação é cartão Ai, como é que fica a minha situação? Pega o seu... Meu irmão, dá licença, vai Achei, eu tinha dito que pagava, agora tá dizendo que não paga Ó, você tem um cartão aqui, a gente se aproxima aqui, ó A gente se aproxima aqui, o cartão aqui na máquina Não na pessoa, presta atenção, ó Não na pessoa Ah, eu achei que era na pessoa, aquele... Não, amigo, não existe tudo isso Oxe, caramba, velho Isso não existe Você se aproximar meu expô... Em qualquer pessoa, você vai se apagar uma coisa, uma coisa Mas chega, eu fiquei até constrangido agora Não, amigo, se aproximar só é um cartão Não, você tá em qual mundo? Tu tá em qual mundo? Oxe, que onda, velho É porque vocês não querem aceitar o pagamento, é? Você vai se aproximar nele? Pois se aproxima nele, você vai cair dinheiro nele? Se aproxima lá nele e vê se caiu dinheiro nele Oxe, eu fiquei sem entender agora, velho Foi uma situação chata, velho Não, amigo, você não... Que mundo você tá? Você tá em qual mundo? Se você se postar no meu marido, vai cair o dinheiro nele? Caramba, velho Você tá aqui com o mundo? Ei, desce, tá no terrestre? Não, tá bom, aguarde o processo, então Não, você aqui tem que tá ligado nas coisas Cartão, aproximação, cartão Assim não vai não? Não, se eu me aproximar, você vai me beijar Deixa eu falar só mais uma coisa, então Que eu não tinha dito antes É uma pegadinha, na verdade Chega aqui É uma pegadinha, na verdade Eu vou levar a sandália Deixa eu falar pra vocês Esse cara tá gravando ali, vocês nem viram Eu tenho um canal de um mundo youtuber Hoje eu tento pagar por aproximação E vou chegando perto da pessoa Mito, chega em uma pessoa pra pedir informação Quando a pessoa começar a falar Tu geme bem alto E diz que teu namorado te deu uma calcinha vibratória E vibra a cada cinco minutos Com licença, desculpa incomodar Eu tô muito longe da esplanada Eu tô muito longe pra chegar na esplanada A esplanada? É Desculpa Não é que meu noivo me deu aquelas calcinhas vibratórias, sabe? Aí deu tempinho, tempinho Ela Sim, é Pra chegar na esplanada Ajuda aí Pega um blusão que é mais fácil Lá embaixo Voltei Deixa eu só explicar pra você Não ficar assustada É porque meu noivo Ele me deu aquelas calcinhas vibratórias, sabe? Nunca tinha usado ele do nada Carrazo É Tá muito longe E vocês não Nossa, eu não sou daqui Nossa, chega a dar um repique aqui Nossa senhora Desce na rodoviária e pega lá embaixo Entendi O que foi, Nu? Ele tá te tirando Ele tá Eu tô rindo dele mesmo Ah, tá Só é plano Obrigado Gente Tá bom, gente Obrigado Gente, licença Desculpa incomodar Eu tô muito longe da esplanada Desplanada Desplanada? Desplanada aqui, ó É Pra cá Só irá daqui, ó Você vai andar um pouquinho Passou O que foi, moço? Não, é que Meu noivo Ele me deu Aquelas calcinhas vibratórias, sabe? De um tempinho, tempinho Ela Desculpa Eu só falei pra vocês não acharem estranho É sério? É sério Aí, como é que pode chegar lá? Sinta aqui Sinta aqui Espera passar Foi Acho que agora foi Como é pra chegar lá? Passou? Aham Ó Você desce aqui Tem que descer, né? Ui 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 Fala agora Ó Eu só peguei reto aqui, ó Só peguei Aqui, né? Eu só peguei reto aqui, ó Pode ir reto aqui Pra chegar na esplanada Tranquilo Obrigado, gente Por nada Ui Essa pegadinha de perguntar se a mulher viu a sua namorada passando E depois mostrar a câmera frontal pra ela Foi muito boa Faz mais dessa Com licença Desculpa incomodar É Tu por acaso não viu minha namorada passando por aqui, não? Passa ou não? Eu não sei Deixa eu Colocar a imagem dela aqui Vê se Sai Tu não Para É porque eu tô na cara da minha futura namorada Ai, meu Deus Como é teu nome? Seissa Seissa? Trazei, viu? Seissa Alírio Não tem Whatsapp, Seissa? Tenho Ele diz teu Whatsapp Eu tô de passagem aqui Eu não posso tá, não Eu sou casada Tá casada, Seissa Eu não acredito, não Seissa Sério Rapaz Mas um dia termina, né Seissa Um dia acaba Acho que tu era a cara da minha futura namorada É porque eu disse futura, né? Deve ser depois Eu tô brigando com o sol Ao invés de brigar com um monte, né? Melhor até Pô, Seissa Casada, né? Que tristeza Tá bom Você tá ali na fila? Eu tava passando aqui De passagem Aí o Seissa Acho que é a minha futura namorada Que tá ali Ai, ai Você é Bem Bem divertido Eu sou divertido, né? Seissa E tu não viu nada ainda Avisse, Seissa Se eu te falar Que eu voltei ontem Com o meu ex-marido Se tu voltasse Com o teu ex-marido Se eu tivesse vindo ontem Dava certo É Verdade Tá bom Avisse, Seissa Aguardo o processo Avisse, Seissa Ou Seissa Deixa eu te falar É uma pegadinha Na verdade, tá? Tava gravando aqui, ó O cara com a câmera Eu tenho o canal de um mundo no YouTube É o canal, tá gravando Aí hoje eu tô fazendo essa brincadeira Pra ver a reação Perguntar se viu minha namorada E mostrar a câmera afrontava Então é aqui Que se inicia A nossa história de amor Vamos lá Licença Eu tenho uma dúvida É É aqui É É aqui O quê? Que se inicia A nossa história de amor É não, senhor Oi? É não, senhor Não? Eu sou casado Minha esposa Você já vem aí, viu? Eu achei Eu vi que tu ficou olhando pra mim Então Ah, foi não Mas se tu é casado E tu ficou olhando pra mim Não entendi não Essa não Você tá enganadinho Tu é bi, é? Tu é bi? Sou não, senhor Dá uma chance pra esse amor, pô? Rapaz, moço Nem me fala uma coisa dessa daí Pelo amor de Deus Eu sou servo de Deus Eu não mexo nesse tipo de coisa, não Oxe, como é que fica a minha situação, então? É um problema sinceramente seu Não é mesmo Rapaz, que grossaria Danada É não, senhor Só um selinho só pra eu ir embora Moço Eu tô resolvendo um negócio aqui Com gentileza Rapaz, que grossaria Da pô Aguardo o processo, viu? Porque eu tô resolvendo um negócio de telefone? É, é Ah, e você quer grossaria? É, eu aguardo o processo Pô, tô fazendo nada demais aqui Eu não tô dizendo que você tá fazendo nada demais Eu sou simplesmente Eu parei aqui Pra me atender um telefone Ah, e por que eu só me chamei e ficou olhando pra mim? Não entendi essa não Por que eu ia chamar no filme? Poxa Dá em cima do cara e depois fala Licença Desculpa incomodar Eu tô muito longe da esplanada Voltei Desculpa, gente Desculpa Gente, você só vai explicar pra você Pra você não se assustar, hein? É porque meu noivo Ele me deu aquelas calcinhas vibratórias, sabe? Aí ela fica de tempo em tempo assim Foi a primeira vez que eu saí com ela E por isso que eu Foi a primeira vez que ela Ah, e ela faz isso? É Como é que eu faço pra chegar lá? Você desce Ah Desce na rodoviária Na escada Ai 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 O que é isso mesmo? Uma calcinha vibratória Uma calcinha vibratória Que meu noivo me deu Só que eu não tinha usado Ela do nada Ela vibra Chega Dá um Um repique aqui Ai É quanto tempo andando? Falou? É a rodoviária Toda hora Uff Ela de tempo em tempo Automática Ela Tira e joga fora É Vou no banheiro tirar isso É Acho que eu vou Vou lá Aí você vai aqui Desce na rodoviária Na escada Quando a escada Tá assim É Obrigado Tirao E de tempo Tirao Tła Tirao diagnostica ον Tirao